O Espetotone e o advogado da área penal, o doutor Igor Cavalcante, estão conosco aqui para a gente nos aprofundar nessas mudanças da lei seca do trânsito. Espetotone, eu vou iniciar pelo senhor, que é a parte operacional, pelo menos do trânsito em BR brasileiro. Melhora para fiscalização esse endurecimento na lei seca do trânsito? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza, senhoras, nós tivemos duas mudanças, uma na área administrativa, que é o que vai caracterizar a infração de trânsito, e outra na área penal, que vai, a questão do crime de trânsito. Com relação à infração, o Congresso mexeu naquilo que o brasileiro mais respeita, que é o seu bolso. É verdade. Então, se quer mexer com alguém, mexa no bolso dessa pessoa. Então, a multa sobre o efeito de álcool, que na lei anterior é de R$ 957, passa a ser de R$ 1.915, e se o mesmo condutor cometer essa infração por duas vezes, num período de 12 meses, ela dobra para R$ 3.830. Então, se você já foi autuado uma vez, se for autuado novamente, num período de 12 meses, essa multa vai chegar a um valor de R$ 3.830. Então, o usuário tem que estar consciente de que, para caracterizar a infração administrativa, que é uma infração de trânsito, ela é uma infração administrativa. O fé de ofício do policial é o bastante para lavar-se a multa. Então, o condutor está sobre efeito de álcool. Ele pode ter o direito de se recusar a fazer o teste do etnômetro, se o policial perceber sinais e sintomas que ele está sobre efeito de álcool, ele será multado. Inclusive, é uma multa só pela recusa. Ele só se recusar a fazer o teste como infração de trânsito, ele será penalizado. Como que diz respeito ao crime de trânsito, a grande mudança, que é a polêmica, é que anteriormente só se autuava em flagrante uma pessoa se ele fizesse o teste e passasse do limite de 6 decigramos até 33, no que diz respeito ao etnômetro. E o legislador, o Congresso Nacional, ele alterou isso. Nós tínhamos dois tipos de exames, o de sangue e o de ar. Hoje é permitido o de sangue, o de ar, o exame clínico, que será feito pelos médicos legistas, perícia, que entendemos que poderá ser feito por qualquer médico, é de plantão em hospitais. Nós temos vídeos, imagens, testemunha e um meio técnico, que é o termo de constatação. O policial vai constatar, por sinais e sintomas, pelo histórico do condutor, pelo cenário do acidente, esse fato. Isso não era admitido como prova e passa a ser admitido como prova, já no que diz respeito ao crime de trânsito. Pois não, doutor Igor, que é advogado da área penal, pode nos falar lá. Mas o cidadão não pode alegar. Olha, isso é uma testemunha do patrulheiro. Isso é a palavra dele contra a minha, eu não estava embriagado, eu não estou embriagado. Não pode, doutor? Boa tarde. Pode sim, boa tarde, Silas. No que o inspetor falou e falou realmente correto, continua aí o inspetor, os policiais, eles têm a questão da fé pública. Tem as questões de falar realmente que perceberam os sinais de embriaguez na pessoa. Mas aí é onde entra a questão do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que está preconizado lá na nossa Carta Magna, que a pessoa pode sim se excusar, ela pode sim se negar a fazer o teste do bafômetro ou o exame de sangue. Vai ser autuado? Vai ser autuado. Agora é aí onde está a celeuma nessa questão dessa nova alteração, dessa alteração na lei seca. Por quê? Porque aí vai se perceber com isso, com a possibilidade de provas testemunhais e da aferição por parte do policial, vai se tornar uma prova meramente subjetiva. Aí vai depender, o policial, o inspetor, o Tony, ele pode achar que a pessoa está embriagada. Já outro inspetor pode achar que não. Vai depender dos sinais que eles bossam lá na hora. Aí é onde se torna, onde é que fica o Estado Democrático e Direito. Aí a gente vai entrar... Isso pode ser muito bem contestável. Com certeza. É isso que a gente estava até conversando antes do programa, o inspetor, é uma questão... Então, aí sim o porquê da polêmica. Foi alterada a lei? Foi. Foi aumentadas as possibilidades de prova? Foi. Agora existe também a questão que está preconizada na nossa Constituição Federal, que não pode ser deixada de lado. A pessoa, você ser autuado lá em flagrante, ser instaurado em inquérito e daí ser oferecido ou não a denúncia, por meio de apenas um argumento subjetivo do policial dizendo que você está embriagado, é complicado. Até porque na própria lei, nessa questão da legislação da lei seca, não foi retirado e é aí onde os legisladores, é aí onde os autores, é onde está a discussão, existe e permaneceu ainda a questão dos 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Então, é permitido, até onde você vai constatar, se não foi feito por meio de exame de sangue e pelo etilômetro, que a pessoa realmente está embriagada e não está em condição de dirigir o seu veículo. Então, é uma questão polêmica, é uma questão que traz essa discussão e possivelmente essa discussão vai chegar até a seara judicial em sendo oferecida a denúncia. Não tenho dúvida, vai ter muitos problemas, inspetor. Vamos até fazer um alerta aos usuários, junto com a lei seca, que agora está mais rígida, para as rodovias federais nós recebemos inúmeras determinações do Ministério da Justiça, do Departamento. A fiscalização será extremamente rigorosa, a Operação Natal e Ano Novo. A gente vai estar com equipes, nós estamos aguardando a chegada de até amanhã, mais 15 quilômetros, que a Polícia do Aviário Federal do Piauí está recebendo. Todos os postos e viaturas estão equipados com esse equipamento. E a ordem é fiscalizar com extremo rigor a questão do uso do álcool. Nós temos uma meta de reduzir o número de acidentes, de reduzir o número de mortos. Só para você ter uma ideia, Silvio, em 2011, nós autuamos 524 motoristas por dirigir sobre efeito de álcool. Desse total, 219 foram presos em flagrante. Em 2012, nós já estamos com 840 motoristas autuados e 269 presos em flagrante. Se a gente observar, eu estou aqui com um novo texto da lei, se nós observarmos a grande mudança lá no artigo 306, a lei anterior dizia assim, é crime dirigir sobre efeito de álcool acima do limite permitido, que é de 6 decigramas e tal. Hoje, o legislador, o Congresso fez o seguinte, é crime dirigir sobre efeito de álcool. O quanto? Aí, ele especificou. Palavra primeiro. Até 6, o limite continua, até 0,6 decigramas, se o condutor optar por fazer o teste. Então, se ele fizer o teste, ele está sujeito a esse limite, que é o mesmo anterior. Agora, se ele não fizer o teste, será admitido como prova do crime sinais que indiquem que o condutor esteja sobre efeito de álcool. E para verificar esses sinais, a lei já são de o seguinte, será admitido o teste de alcoolemia, se ele quiser fazer, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova no direito admitido. E o CONTRAN vai baixar uma resolução, porque a lei exige que ele faça uma resolução, regulamentando esses outros meios. Ele vai fazer um estudo técnico, exemplo do anterior, uma comissão de métricos, vai dizer que sinais e que sintomas podem ser observados em uma pessoa para indicar que ela está sobre efeito de álcool. Lembrando que para infração isso já é zero, o limite para dirigir veículo sobre efeito de álcool para infração de trânsito é zero. Agora, o limite para cometer o crime de dirigir sobre efeito de álcool, ele continua de 0,6 de decigramas, se for feito o teste por retirômetro e será zero se for feito por médico, registro ou qualquer outro meio de prova. Tá bom, senhores, muito obrigado então pela presença de vocês. Tá aí então, vai ter ainda contestação, como falou o doutor Igor, porque as pessoas não aceitarão apenas o testemunho do guarda rodoviário, os homens de fé, mas eles vão contestar sim na hora do flagrante.